Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje eu trago pra vocês um vídeo diferente. E eu tô aqui na tarde de sábado, do dia 14 de setembro, pra falar com vocês que eu tô indo lá num evento chamado O Homem Que Pergunta... A Espécie Que Pergunta, desculpa, A Espécie Que Pergunta, na livraria do Ouvidor aqui em Belo Horizonte pra encontrar com a Viviane Mosé. Tô bem ansioso, vocês sabem que quem me acompanha aqui há mais tempo que eu gosto muito do trabalho dela, dos livros que ela escreve. Já fiz, inclusive, e vou deixar aqui nos cards, um livro de indicação, resenha do livro dela chamado A Espécie Que Sabe. Inclusive, o evento de hoje é baseado... O nome do evento é baseado no nome desse livro. Eu espero conseguir fazer algumas perguntas pra autora, ou pelo menos uma, né? Espero que a gente consiga gravar alguma coisa pra vocês também. E o que eu consegui fazer eu vou deixar aqui no vídeo e a gente conversa também, se precisar, no meio, no final. Não é bem um vlog, porque eu também não vou ficar fazendo o vídeo toda hora, mas eu espero que eu traga alguma coisa diferente pra vocês aqui. Eu vou falar uns três minutinhos, pra dar uma animada, e depois a gente vai abrir pra perguntas. Serve qualquer pergunta. Se foi discreta e eu puder responder, eu respondo. Se não, eu digo, essa tá vetada, censurada, mesmo porque é moda. Esse negócio de censurar agora é uma coisa que... Voltou, né? Toda hora eu censuro uma coisa, então eu vou censurar também. É, é, isso é antigo, isso é antigo. É, mas tá piorando, tá piorando. Então, a gente tá mais mesmo, só que é uma maneira conceitual, é isso que eu vou dizer. Tem é, tem modos e modos de exercer o poder, né? Isso é uma maneira pra gente começar. É bom que a gente já achou um assunto, olha que beleza. Tem modos e modos de exercer o poder, né? A gente tem um modo inicial, que é o modo material. Então, pra exercer o poder, eu controlo corpos, objetivamente, fisicamente. Eu faço isso por meio da tortura física, mas tô falando da época que uma pessoa ia pra praça, cortava a mão, né? Olho por olho, dedo com o dente. Mas também, há uns 30, 50 anos atrás, isso acontecia, né? Por todos os lados, aqui da América Latina. Isso é um tipo de exercer o poder, que é um poder repressivo, que acontece sobre os corpos. Esse poder coincide, por exemplo, com a história da humanidade, começando já no Egito, que é a primeira grande civilização, coincide, por exemplo, com o poder da pirâmide, que é de pedra, né? E exerce um poder físico, e não só isso. A pirâmide é um quadrado, um retângulo, na verdade, eu acho que é um quadrado, com quatro lados, que são triângulos, que todos os quatro lados levam ao cume. A pirâmide é uma forma que, de todas as formas que a gente produz na civilização, elas também são uma forma de ordenação de corpos. Então, por exemplo, se no mecanicismo a ordem era uma roda dentada, aquele modo mecânico, na época do mecanicismo, também era assim que acontecia com as pessoas. É tudo dessa mesma maneira. Hoje, a gente, em uma sociedade, é em rede, não é isso? Por causa da internet. Mas você não precisa de internet para ter sociedade em rede. Tudo está vivendo em rede. Hoje, a lógica da sociedade é rede, mesmo que não tenha internet. Então, a lógica da forma das relações tem a ver com o modo como a tecnologia e a ciência vai produzindo suas formas, certo? No Egito, era, então, material, o máximo da matéria e da pirâmide como modelo de ordenação. Ou seja, para ter ordem, é preciso um em cima, controlando os corpos embaixo. 20 mil, um milhão, né? É mais ou menos assim. A forma de ordenação, de gestão de pessoas piramidal, ela nasce no Egito. É a primeira moda de ordenação de corpos. Por quê? Porque antes não tinha cidade. O Egito é antes da Grécia. Então, na Grécia, nessa cidade, a polis, mas não tinha cidade no Egito. Mas tem aglomeração de pessoas do lado do rio Nilo, que é onde tem alimento. No deserto, ali tem alimento. Todo mundo está ali. Quando todo mundo corre, fica parado ali, plantando e colhendo, e aí a agricultura dominando e tal, nasce uma sociedade ali. E essa sociedade é a primeira que tem que ordenar corpos. Ordenar pessoas. Tem que ter canaleta. Um mata o outro, faz o quê? Pode ou não pode matar. Mas não tem direito. O direito é romano ainda, certo? Então, o que é ali? A ideia, e isso tem o centro disso, é o amor-ra. O amor-ra é o cara que, ao mesmo tempo, que ele é o rei, que era o imperador de corpos, feito por meio de armas, que se controlam exércitos, que controlam pessoas. Mas ele não tem só esse poder. Ele diz que ele é um Deus. Então, ele controla a vida depois da morte. Inclusive, o Egito é marcado por isso. Por um controle social, por medo da morte, de controle da morte. Então, você tem que ter um sarcófago desse povo. Você não sobrevive. Só vai para outro mundo quem tem direito a ter um sarcófago. Isso é o poder material que não lhe dá algo. Esse modo de ordenação, logo depois aparece outro. Qual é o próximo modo de ordenação? É a Grécia. Na Grécia, não tem essa pirâmide de pessoas. Pelo contrário. A Grécia é uma cidade, e nova ordenação de um corpo está-se, que é um campo. Não tem um. Não tem nem rei na Grécia e nem oligarquia, que é o poder de alguns. Não tem isso. É o poder da praça. Isso é democrático 100%? Não. As mulheres não falam escravo. Não é exemplo de nada. Não vou citar isso por exemplo. Eu estou apenas dizendo que a democracia grega, o centro dos poderes, é um campo de forças, é uma praça, onde as pessoas vão ganhar ou não ganhar pela articulação, pelo discurso. E aí nasce o poder do discurso. E aí nasce o modo de ordenar discursos. Assim como aqui nasceu um modo de ordenar corpos, aqui nasce o modo de ordenar discursos. Este modo se chama razão, que vai virar racionalidade especificamente do pensamento cartesiano. Este modo de ordenação de corpos, antes até de completar, é uma parte que eu vou falar e depois eu continuo. Esse modo de ordenar corpos que acontece na Grécia, que se chama razão, vai ser considerado natural para a gente. Então a gente diz que o ser humano é um animal racional. É mentira. Isso não é verdade. Nós somos um animal simbólico. Somos capazes de fazer linguagem e pensamento. Mas o pensamento não depende da racionalidade. Hoje, o que cai na nossa cabeça, que é a crise da verdade, não é isso? É a racionalidade que está caindo, porque ela é um modelo velho e ela não cabe em uma sociedade em rede. Em uma sociedade em rede, todas as coisas se conectam na horizontalidade. A racionalidade é um modelo que propõe uma linha que divide um lado bem e outro lado mal. Isso é objetivamente falando. Tudo isso está escrito neste livro aqui. Então, nós temos dois modos de ordenação, certo? Um modo de ordenação é o corpo. Outro modo de ordenação é o pensamento. O corpo se ordena pela pirâmide de corpos. O rei, alguns e alguns. Se você vai contra, você morre, você é preso. Então, nasce na Grécia um outro modo de ordenação, de pessoas, que é o modo de ordenar e controlar pessoas por meio de um modelo de pensamento que se chama razão, certo? Esse modelo nasce ali. Ele vai se desenvolvendo. Na verdade, ele nasce na Grécia. É a mistura do pensamento de Heráclito, que diz que tudo muda, e é o pensamento de Parmênides, que diz que tudo muda, mas a gente tem que buscar o que não muda. Heráclito diz, tudo muda. E quem se banha duas vezes, é o mesmo rio. Primeiro porque o rio é diferente. Segundo porque eu sou diferente também quando eu entro no rio. Só que o Heráclito olha isso e diz, que delícia, isso é maravilhoso, isso é a vida. Adorei. Que bom que tudo muda, porque nada para, que alegria. A mesma coisa Parmênides conclui. Na vida tudo muda. Só que Parmênides diz, olha para isso, fala que merda de vida, somos filhos de um Deus cruel que nos colocou no mundo em que tudo muda e a gente não consegue segurar as coisas. Diz o Nietzsche, a diferença entre um e outro é coragem. Um olha a vida como ela é e tem coragem de enfrentá-la. Outro olha a vida como ela é e inventa um outro mundo. Então, nós temos alguns outros mundos, mas todos virtuais. Nós somos seres virtuais. Nós somos muito mais produto da virtualidade, do pensamento, da consciência, que são virtuais, porque não tem corpo na sua consciência, no seu sonho e no seu pensamento. Então, nós somos virtuais por natureza. Portanto, o que a internet faz é reproduzir a maior sofisticação da nossa natureza. A sociedade em rede, que nasceu agora, ela é de uma sofisticação belíssima. Ela é para todos os lados. Ela parece nosso sistema neuronal. Ela parece o modo como o nosso sistema digestivo se relaciona com o circulatório, com o outro sistema digestivo, circulatório, respiratório. Todos os sistemas se conectam em rede. Nós somos um sistema de comunicação marcado pelo cérebro. O cérebro não manda nada, o cérebro não pensa. Entende? O cérebro conecta. Apenas o cérebro é um processador de qualidade. Portanto, nós somos produtos, sempre fomos, mesmo antes de termos linguagem e razão. O corpo é um produto da virtualidade. Por quê? Porque o sinal que é passado da minha sensação para o meu cérebro é que me determina o gesto. E eu posso ter um problema de sinais. Eu posso receber um sinal e não conseguir passar exatamente para o cérebro. E isso vai criar doença. Então, nós somos um sistema de comunicação, de signos. O corpo depende de signos para se comunicar. e isso signo é virtualidade. O nosso corpo tem uma linguagem de sinais natural, certo? Bom, guarda isso que eu vou voltar para terminar. Isso é o que caracteriza o corpo. Nós somos seres virtuais, mas o primeiro modo de essência poder é o mais fácil que é dando um soco na cara do outro. Isso está presente não apenas no que eu falei antes, na Grécia, não, junto com a Grécia ainda, estamos na Grécia. O que tem na Grécia? Dois livros, Ilíada e Odisseia. O que tem na Ilíada? A força da arma. É o guerreiro Aquiles que mata e ganha a guerra porque ele é o maior de todos os heróis. Mas ele é mortal, só que morre no final da história. Já Aquiles, o que a gente via que o Ulisse, o Aquiles, desculpa, é uma guerra que dura 20 anos, 10 anos, quanto dura a guerra, 10 anos, ele demora mais 20 para chegar em casa. São 30 que o Ulisse demora. Então, depois de 10 anos de guerra, os gregos perdem a guerra pela força. O grande guerreiro não dá conta e perde a guerra até que surge o Aquiles. O que ele faz? Ele viu que perdeu a guerra, ele também não é tão forte, ele não disputa na frente porque não tem essa força toda do Aquiles. Ele manda desmontar os navios, construir um cavalo de madeira e dentro desse cavalo de madeira ele coloca todos os heróis fortes e dá de presente que é o presente grego. E dá de presente aquele cavalo. Abrem as portas da cidade murada porque esse era o problema que eles não conseguiam ganhar a guerra. Entra o cavalo de madrugada, os heróis saem e matam os lutos. Portanto, o que ele faz é incorreto, é ilegal. Entende? Ele ganha pela astúcia, ele ganha pela inteligência, pela esperteza, que é um jogo perigoso desse jogo da esperteza. Mas ali a gente tem duas grandes questões da Elida e da Biceia. Eu te domino pelo seu corpo, mas eu posso enganar você aqui porque os gregos são espertos nesse outro exercício de poder. O poder da força física é o poder repressivo. O poder da palavra é o poder disciplinar. Segundo Michel Foucault, isso acontece durante toda a humanidade. Viu quando eu estava lá atrás? É periódico, certo? O que nós temos aqui para entender isso é o seguinte, o poder repressivo ele é caro, é muito mais barato vigiar do que punir, diz Michel Foucault. O que é isso? Eu deixo todo mundo crescer do jeito que cresce, normal. E aí se você faz um erro, eu te mando para a cadeia e eu te mando torturar. É caro. É mais fácil você crescer como uma pessoa fraca, acreditando que você é um merda, um ninguém. O poder disciplinar é o poder que nos faz sentir ninguém. E é isso que eu venho fazer aqui, não é à toa que eu estou aqui e estou rodando o Brasil inteiro. Para fazer política hoje no Brasil, e é essencial fazer política hoje no Brasil, temos que resgatar a liberdade dos corpos, os desejos dos corpos, a sexualidade transbordante, as festas, a alegria. Porque nós estamos nos matando de depressão e de tristeza. A depressão que domina a sociedade é produto do poder disciplinar e de controle de corpos. Corpos tristes cobram mais. Corpos tristes são dominados pela indústria farmacêutica. Corpos tristes são manipulados politicamente. Só a alegria é revolucionária. E essa alegria nos foi tirada, arrancada. E todos os dias ela é arrancada. Nós temos hoje momentos no Brasil de ódio. O Brasil não, desculpa, tá? No mundo. No mundo. De ódio aos corpos. De ódio à alegria. Então, quando você está alegre hoje em algum lugar, você é considerado ninguém. Você tem que estar triste, deprimido e fazer política hoje é ser chorão reclamar do mundo. Eu não sou essa pessoa. Nós temos dois prédios, um caindo e outro nascendo. Pois eu digo, a gente tem que ter coragem de construir esse prédio ao invés de jogar pedra no outro, mesmo porque o outro já está caindo. A direita no mundo, essa é que odeia os pobres, odeia a vida, odeia a alegria. Ela só se reuniu no mundo todo porque ela já perdeu. O mundo não tem mais controle de pirâmides. O mundo se tornou desde a internet uma rede horizontalizada. O que marca essa rede é o contrário da pirâmide. Vocês gostam de dias nubuados, lembra do Orkut, vocês de Belo Horizonte, vocês gostam de Nhotim e vocês gostam de Amarelo e vocês gostam de Chuva. Não é assim que era o Orkut? Não. Acontece que quando eu determino para vocês que a internet permite isso pela capacidade de multiplicar pessoas num único espaço porque ela não tem corpo. se tem corpo você põe 50. Se não tem corpo você põe 10 milhões, certo? Então a internet trabalha com o código nosso e não com a nossa presença. Então a comunicação é um pouco mais simples. Quando eu, nesse espaço da virtualidade de gostamos de dias nublados, eu faço um acordo. Isso nos ordena como dias nublados apenas. Aqui eu ordeno como gostando de BH. Só que tem gente, obviamente, que gosta de BH. certo? Então, essa circulação é que faz a conexão entre as infinitas ordens. Nós nunca podíamos imaginar isso há 30 anos atrás. Nem no pior delírio alguém imaginaria que você pudesse ordenar pessoas de modo não piramidal. Quando a internet surgiu, eu estava fazendo mestrado e nós fomos os primeiros a ter contato, as academias federais especialmente. E nós tínhamos pânico porque a gente imaginava que a internet era o seguinte, era todo mundo conectado com a pessoa em cima controlando, provavelmente o presidente americano. Imaginava telas uma perto da outra e falava como é que todo mundo vai ver? Como ele vai ver um por um? Seremos controlados, dizia. Eu dizia como ele vai nos controlar? Porque eu não conseguia conceber que isso é produto de uma tecnologia que é aquela placa que é capaz de transmitir horizontalmente. Você faz pontos diferentes, certo? Isso é inacreditável. Portanto, a tecnologia reproduziu a nossa situação mais sofisticada que a nossa situação neuronal. Está tudo certo com a tecnologia. Onde está o erro? Então, aí está. Então, eu falei. Tinha o pirâmide e não tem mais. Ponto um. Entre a pirâmide e a rede tem um buraco. Não tem continuidade. Não tem como. É uma coisa que morre e nós é outra. No meio, nós estamos caindo nesse aviso. É o buraco que está no meio. Temos que entender o buraco e fazer a ponte. Não precisamos morrer com isso. Tem muita gente morrendo nesse buraco, se matando. O suicídio subiu 65% em 15 anos no Brasil. De jovens e adolescentes e agora crianças. Certo? Então, entendeu? O que estávamos falando política, dizendo da alegria, porque esse suicídio, essa depressão, essa auto-utilação, o terrorismo que a suicida, tudo isso é produto da fraqueza, do desânimo. Entende? Então, para controlar pessoas, fisicamente, eu só com a cara delas. agora, para controlar pessoas aqui, porque é um outro modo de ordenação que sempre existiu, eu trabalho com a fraqueza. Eu trabalho com a diminuição da força de viver. Certo? Bom, para finalizar, como chegamos a esse ponto? no final do século XIX, nós tínhamos o poder material muito marcado. Quando nasceu a sociedade do conhecimento? A sociedade do conhecimento nasce no dia em que a classe operária, no final do século XIX, resolve estudar. Aí nasceu a sociedade do conhecimento. Por que que a classe, isso que eu estou falando para vocês agora, é a história da educação? Não está nem lá, eu acho que no livro. Quando a sociedade resolve se escolarizar, que no final do século XIX, é quando nasce o Manifesto Comunista. Porque é um livro escrito para a classe operária. Pela primeira vez, um livro foi escrito para a classe operária. Então, ela disse, eu quero aprender a ler para ler esse livro. O que aconteceu no início do século XX? No início do século XX, com a Revolução Russa, os capitalistas tinham pânico do pensamento crítico, o que levava ao capitalismo, ao comunismo. Mas os comunistas foram iguais. Os comunistas, igualmente, tinham pânico do pensamento crítico, porque voltaria para o capitalismo. Então, o comunismo e o capitalismo se igualaram naquele momento. E o comunismo se tornou um regime altamente totalitário. Então, eu estou defendendo o comunismo, ninguém é comunista. Quando alguém xinga o budibumbista, está querendo sacanear a pessoa. Está querendo ironizar, está querendo diminuir. Ninguém é comunista nenhum. Não tem um país comunista. Nenhum único país não é comunista. Nenhuma única sociedade. Agora, você não pode negar os ganhos trabalhistas trazidos pelo manifesto comunista. Porque se não fosse o manifesto comunista, a gente teria nem carteira de trabalho. Então, tudo isso contribuiu para a gente chegar onde está chegando. Só que hoje, apaga o passado. Entendeu? Mata. Estamos vivendo outra situação. Mas como chegamos aqui? A inteligência humana no mundo inteiro não era mais social. Ela passou a ser só técnica, só técnica, porque Marx foi longe demais e levou para a ponta. A inteligência técnica acreditava-se que ela não era revolucionária. Então, tiraram só a nossa inteligência humanista, de textos humanos, de filosofia, de literatura. Isso, eles não quiseram investir. No entanto, no final do século XX, nós temos a maior revolução que a humanidade já viveu. Talvez só próxima à Idade Média para a Idade Moderna, que é a produção da sociedade em rede, essa que permite a diversidade. Gente, a sociedade em rede permite tanta diversidade que a Terra virou plana. A galera tem certeza dessa porcaria. Está assim na mata. É um inferno. Por isso a gente vai ter que aprender a lidar. Porque como há a liberdade da conexão, as pessoas surtam num grau, agora eu tenho certeza, que a gente vai autorregular esse processo. Entende? Vai aprender a regular essa palhaçada. Porque hoje, eu lembro coisas que eu rolo de rio, eu vou chorar. A gente vê absurdas intelectualmente. E quem está lá tem certeza. Porque quando eu estou com os meus, eu estou com os meus, eu estou com o certo. Bom, só que, se a sociedade no final do século XIX, no final do século XX, conseguiu produzir essa lindeza que chama a sociedade em rede. Você sabe quem que ela teve no final? Uma população fraca, imatura politicamente, imatura socialmente, imatura existencialmente. Nós chegamos no final do século XIX como adolescentezinhos de quinta categoria, que durante o século XX inteiro foram criados para a ciência e resolver seu problema. Então, a gente cresceu técnico, não foi técnico? Então, assim, se você não gosta do seu cabelo, você pode tirar e põe outra. Se você não gosta da sua boca, você põe outra. Se você não gosta, chegou a esse ponto. Você quer ter um filho, você pode manipular os dados e ele pode sair. Então, a gente foi criado, especialmente, nos últimos 40, 50 anos, acreditando que a gente não tem que crescer como ser humano, não. Porque é dura a vida. Não sei se eu falo para vocês viver uma coisa dolorida em si. Em si. Por isso que o meu tema de sofrimento é tão importante e chama tanta atenção na internet. Porque ninguém gosta de falar disso. Não, não, não. Às vezes não passa. Me dói muito. Às vezes é um inferno estabelecido. Há momentos em que é desesperador. Desesperador. Antes, nas minhas aulas, eu dava exemplo. Até que me pedindo não precisa, por favor, que a gente... Às vezes é a palavra da noite. Eu vou virá-la. Então, assim, por favor, professora. Às vezes eu vou falar e eu paro porque eu dava aqueles exemplos metonhos, sabe? Que ninguém suporta. Então, pensa você mesmo aí em coisas insuportáveis com o ser humano, certo? Então, se isso é característico da vida, nós, diz o Nietzsche, teve isso no século XIX ainda, o Nietzsche está dizendo, ao invés da cultura, cultura é o contrário de natureza. A cultura é tudo que o ser humano faz. Não é cultura arte, não. É cultura como ação humana. Se a civilização, se a cultura se dedica... O que ela faz? Ela se dedica, a cultura, a te prometer e tirar o sofrimento de você e cobra os olhos de sua cara. Ou seja, ela te mata para te dar aquilo que resolve o seu sofrimento. Por exemplo, a psiquiatria. Nós temos uma psiquiatria hoje de ponta. Os remédios são excepcionais. não tem contra-indicação, não tem efeito colateral. Antigamente, você tomava medicação psiquiátrica, você ficava que nem o deve mental. Era bom, porque ninguém tomava. Hoje, nós temos uma psiquiatria com medicações inacreditáveis, mas nunca fomos tão deprimidos e tão suicidas. De um lado, nós temos a depressão como a doença mais incapacitante do século XXI. Sabe quem criou isso? A medicação do psiquiatra. Foi ela que criou isso. Ela precisa vender. Para ela vender, a gente tem que estar doente. O uso de medicação psiquiátrica é comum. Então, os adultos buxetina, as crianças vitalina. Todo mundo é drogado por medicação psiquiátrica. E é essa droga que nos faz não sentir. Porque o que você faz é sentir uma alegria que não é sua. Portanto, o uso do remédio vai deteriorando a sua resiliência, a sua capacidade de lidar com o sofrimento. Até você ficar um idiota. Procure pessoas que tomam medicação há 20 anos que você vai ver se melhorou ou piorou a situação. Então, isso é um jogo de controle social, de controle dos corpos. Mas não é só isso. O suicídio de jovens é a segunda razão de morte de jovens. E o suicídio de crianças já é a primeira razão de morte de crianças em várias cidades americanas, ganhando, inclusive, de acidentes. No Brasil, o suicídio de crianças de 10 a 14 anos, só o de crianças, subiu 40% nos últimos 10 anos segundo o mapa da violência de 2017. Sendo que a maioria das tentativas não é bem sucedida, felizmente, porque as crianças não fazem isso bem. Então, sem contar as tentativas e sem contar o que não é notificado. classe B para cima não notifica o suicídio, só notifica a classe C. Quando olharem para você no mapa e dizerem a classe C está se matando, você tem certeza que não é verdade. A B e A tanto quanto mais, só que não notifica, não é com índice, certo? Portanto, olha a nossa situação. Nós temos uma ciência que vai no útero da mãe e salva uma criança e faz uma cirurgia antes que ele vai nascer. Depois nasce e entra com naturalidade. Mas essas crianças que a ciência está salvando estão se matando. Está muito errada a lógica da coisa. Por isso o mundo está caindo na nossa cabeça. Está caindo que a ciência é um rumo torto que é o mundo do consumo e do produto. A ciência trabalha para a venda de produto porque a ciência é financiada pelo mercado. Portanto, não acreditem quando alguém disser para vocês que as nossas universidades públicas têm que ser patrocinadas. Que se elas forem as nossas pesquisas estarão completamente manipuladas. Ah, é cara a universidade pública? Pois a gente devia pagar o dobro. Porque aquilo é garantia de liberdade intelectual sem que o mercado domine para que a gente possa fazer uma tecnologia livre. Então, a universidade é pública e gratuita. Pode ter particular? Pode. Quer votar seu filho na partícula? Fique à vontade. Inclusive, vai com Deus nossa senhora. Agora, deixa a pública para todas as classes sociais. Inclusive, ricos que quiserem entrar na pública, pode. Porque não é porque o cara é rico que ele não tem direito de estar em uma universidade excelente como é a universidade pública, certo? Todos têm direito a pública, inclusive os ricos, certo? Ah, tem muito rico na universidade. Não, vamos aumentar. Agora não. Agora não. Agora tem muito pobre na universidade que dá as cotas. Então, está tudo certo com a universidade. Está errado com quem está fazendo as políticas públicas. Para finalizar, chegamos no final do século XX com uma tecnologia incrível, incrível. Mas nós somos idiotas. Não culpe a internet, culpe a gente. Somos os débeis mentais que qualquer frustraçãozinha bate a perrinha e toma uma medicação psiquiátrica. Mas eu estou... Se eu não tomar uma medicação eu vou matar você porque eu não posso admitir a minha frustração. Portanto, é um período de mudar o ser humano. Vivemos a exaustão ambiental. Ainda estamos. Mas a nossa exaustão é pior. Exaustão humana. O ser humano não exauriu. Que bom, ainda bem que o ser humano não está com a questão para nada. Que bom que exauriu. Vai falar mal que exauriu? Ainda bem que exauriu. Que a gente possa criar um ser humano que entenda que ele não é bom quando ele cuida do outro. Ele nem vai ganhar Deus quando ele cuida do outro. Pensar no outro, pensar no meio ambiente não é nenhuma questão de bondade, nem de moral e nem de ética. É uma questão de inteligência. A inteligência que não é lógica racional, essa burra que opõe bem e mal, ela é uma rede e entende o seguinte, eu sou natureza. Não existe a natureza. Adoro natureza, é uma frase que a gente vai acabar. Quem diga dizer adoro natureza, não tem nem como entender uma pedra, a pedra da minha natureza. Eu sou animal e vocês também. Nós estamos uno com esta coisa toda. Nós somos essa terra. Por favor, não tem uma inteligência divina aqui não, que essa coisa divina atrapalha muito. Eu não estou dizendo que Deus não existe, sinceramente, eu não tenho essa coisa de ateu. Não tem esse troço. Deus não existe, não sou disso. Eu não estou falando isso. Eu respeito a fé e tenho as coisas que eu acredito. Não acho que é, não tem nada, Deus não existe. Não estou dizendo que Deus não existe. Eu estou dizendo que acionar Deus como acionamos é produto da moral e do controle e não da religiosidade. Certo? Portanto, nós precisamos de uma nova razão, de uma nova inteligência, de um novo psiquismo. Eu quero que vocês me ajudem a construir isso ao invés de ficar chorando e falando mal dos outros por aí. Essa é a realidade. Então, qual é a nova sociedade? Para viver em sociedade em rede, precisamos de pessoas em rede. Pessoas em rede, meu Deus, a minha ave Maria, Oxalá, Oxum, tudo isso é que a gente chama para poder ajudar. Nesse momento duro. Não está precisando. Que é o seguinte, eu preciso entender que eu não paro aqui. Eu vou andando para os lados. Eu, eu, vamos prahando para os lados, para os lados e vai para um lugar que eu nem sei onde direito. Então, eu tenho que cuidar do meu entorno, no mínimo, do meu grande entorno. Bem, com amor. Para mim, é a alegria. Não a do outro. Antigamente, a gente precisava ter vizinho. agora precisamos. Primeiro, porque estamos vivendo um caos que tende a piorar. Tende a piorar. O meio ambiente, por exemplo, se tiver um apagão na internet, um apagão virtual, isso é muito fácil acontecer, passamos há pouco tempo por isso, de guerra virtual, nós temos uma guerra virtual, guerra da informação. Se cai a rede, nós não temos como ter dinheiro, não temos como comprar e pagar. Durante um período, você vai precisar que o seu vizinho te dê um pouquinho de arroz. Vai se preparando para ter vizinhos, vai se preparando para ter comunidade, vai construindo ao redor de você uma situação de benevolência, porque vai chegar um ponto, até essa transição passar, que talvez a gente tenha que contar literalmente com quem está do lado. Que ótimo, parabéns, porque aí, olha só que legal, esse mundo vai se construir a partir de outros valores, vamos lembrar quem somos, somos apenas seres que estão no mundo sem saber exatamente por quê, sem saber para onde vamos, mas essa parte fizeram questão de apagar, fizeram questão de tirar da nossa cabeça que nós somos seres altamente frágeis, somos guiados por um vínculo nenhum que qualquer coisa nos tira a vida. Se nós lembrássemos todo dia, como a vida é frágil, como ela pode ir embora, a gente trataria todo mundo e a natureza melhor. Se a gente tivesse clareza todos os dias, como somos mortais e como a vida pode ser sofrida, a gente seria ético por inteligência, porque a gente precisa dos outros. E a gente tendo clareza disso, a gente vai lembrar que a única contraposição que o ser humano tem para sair dessa situação de sofrimento que a vida traz para compensar as dores da vida só tem uma coisa que se chama arte, criação. Não é arte de artista, não. Arte de artista. Porque arte virou produto, virou consumo. Eu não estou falando de arte de artista, ela paga artista. Eu estou falando da arte natural que é a vida. Olha para fora que você vai ver. Aqui é uma cidade, mas até aqui. Se você tiver na natureza, até aqui é isso, mas na natureza é mais claro. O que você acha a vida linda? Falta de uma cachoeira, não é isso? De um mar, não é isso? O que é isso? Fenômeno estético. A vida é um fenômeno estético, artístico. A vida é criação o tempo inteiro, nascer e morrer, nascer e morrer, não é isso? Formas acontecendo. Então, a arte é condição da nossa alegria. Eu disse, precisamos de alegria para não sermos manipulados. A arte é condição da nossa alegria. Então, ter uma vida artística, se preocupar com os detalhes da vida, curtir os relacionamentos, se preocupar com um instante como agora, não ter essa linha dividindo o mundo, entendendo que todos estamos implicados, que a nossa dor e a nossa alegria andam de mãos dadas, aí a gente é um pouco modesto e quem sabe a gente passa para o outro lado. muito obrigado. Vocês viram aí, então, estou fazendo aqui esse insert no meio para dizer que essa foi a primeira parte da palestra que ela deu lá. Na verdade, é uma fala inicial da conversa e ela falou muito sobre o âmbito do livro que eu tinha falado para vocês aqui, que é o homem que... Não sou um homem, é um nome antigo, né? A espécie que sabe. E eu vou colocar agora em seguida a pergunta que eu fiz para ela, na verdade, a resposta, né? Não gravei a pergunta porque eu achei indelicado ficar com o celular na mão enquanto eu perguntava. E a pergunta que eu fiz para ela foi justamente sobre um dos capítulos que é sobre o erótico, sobre o erotismo, né? Quanto que isso é propulsor de cultura e quanto que hoje em dia controlar a parte erótica, né? Ou fazer com que o Eros morra, assim como um dos livros que eu até li esses dias, chamado Agonia do Eros, vou deixar a capinha aqui para vocês verem. como é que é essa relação entre domínio de corpos e domínio do Eros? E aí ela responde, vou deixar a resposta aí em seguida. O corpo te dá sensações de bem-estar, de alegria, de transbordamento por si. Então, se a gente aprendesse a lidar, a relacionar o nosso campo de memória, que é a nossa virtualidade, com a presença física, a gente acionaria no nosso corpo forças inacreditáveis, revolucionárias. O Frei Beto, eu não conheço o Frei Beto, eu nem sou fã, não conheço tanta obra, mas eu adoro ele por um artigo dele sobre ética, que eu usei muito. E eu contei com ele no aeroporto, e ele veio falar comigo, adorei, então eu não conheço, não estou nem fazendo propaganda dele. Mas ele falou uma coisa linda quando ele foi solto da cadeia, na década de 80 ainda, eu era estudante universitário e lembro dessa frase. Frei Beto, como foi ficar preso tanto tempo? Ele disse, eu nunca estive preso. Essa é a realidade, entende? Este é o ser humano. Você não está preso se você sabe o que está fazendo e por quê. Uma pessoa pode viajar o mundo inteiro, ser linda, poderosa e rica, ter marido, que diz que casar é onde começa. O problema começa no casamento, mas eu acho que é solução. Mas com todos os delírios de todo mundo, uma pessoa pode ter tudo que o mundo tem e estar andando pelo mundo sem vida. E você pode ter uma pessoa paraplégica com uma vida incrível dentro dela, transbordante, passando para os outros. Entende? Então é essa que é a questão, a sua, né? Então esse é o Eros. O mundo odeia o corpo. Nós estamos em um momento de corpo. Nós estamos em um momento agora, agora, agora de restabelecer o corpo. Não o corpo, porque assim, diziam há 20 anos atrás, há 15, a sociedade cultua o corpo. É mentira, ela cultuava o Photoshop. A representação do corpo, né? O corpo é você cultuar o seu corpo. E as potências também. Então, exatamente. Aí, olha só, é cultuar a celulite, porque ninguém, mesmo que é magro, em algum momento, não existe. Então tem que cultuar o corpo com a celulite, com ruga, com o cabelo branco. Eu estou dizendo que tem que ter o cabelo branco. Agora, quem quiser ter o cabelo branco, quem quiser ter 20 quilos a mais, quem quiser ser magro demais, quem quiser ser homem e usar brinco vermelho e batom, pode usar. Se uma mulher quiser andar de sapato alto, ser sapatão, ela tem que ter o direito. Está machucando alguém? Então, esse é o novo mundo. É o novo que o corpo é valorizado como presença, e não como ideal e modelo. Quem criou o ideal e modelo foi a racionalidade. O mundo das ideias, o que é ideia? A ideia é sinônimo de modelo. E razão é sinônimo de faculdade de julgar. Então, nossa racionalidade é julgando os outros sempre e separando o bem do mal, na nossa cabeça inteligentíssima, e ao mesmo tempo negando essa potência física. Então, pessoal, eu já voltei, estou em casa. Foi um evento maravilhoso, assim, pela experiência mesmo de ouvir a Viviane Mosé, de estar mais perto dela, né, e de perceber o quanto que as pessoas que a gente admira, né, no campo do pensamento, no campo da produção, né, inclusive as coisas que ela já disse que escreveu, inclusive as coisas que ela disse que está escrevendo, ela está escrevendo um livro muito interessante sobre política que vai ser lançado em breve. parece que se chama A Nova Ordem Mundial, alguma coisa assim. Então, assim, perceber o quanto que ela está lendo o Brasil também, nesse momento difícil que a gente está vivendo, isso acaba aqui dando um pouco de força pra gente. Ela disse que está viajando o país justamente pra isso, né, pra reavivar na base essa produção de pensamento e um pouco de esperança política também. Consegui, né, aqui, autografar o livro. Deixa eu mostrar pra vocês. Consegui, opa. Consegui autografar, consegui autografar o livro. E também fiz uma conversa rapidinha com ela lá, como vocês já viram na foto. Eu tive uma conversa bem rápida, escrevi num pedaço de papel o nome do canal, disse que tinha feito um vídeo sobre o livro dela, né, e ela disse que ia ver, não sei, né, como eu falei, foi uma tentativa, quem sabe esse vídeo e o vídeo da resenha chegue até ela. Se você está assistindo também, quem sabe você não me ajuda mandando esse link lá, desse vídeo ou do outro também, lá pro Instagram dela ou pras redes dela, quem sabe chega na própria Viviane e a gente sabe que ela não é ela que olha essas coisas. Mas, enfim, foi muito importante pra mim, enquanto pensador também, e enquanto artista, o quanto que ela valoriza a arte e ela terminou o encontro com o poema mais conhecido e o mais belo dela e eu vou deixar ele aqui pra terminar também o vídeo. Obrigado por você me acompanhar até aqui nesse vídeo, meio vlog, meio palestra, meio uma confusão, deve ter ficado enorme. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima e tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti